Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje, mais uma vez, como vocês já sabem, eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão. E se você é novo por aqui, saiba que sai vídeos como esse aqui todo dia. Não tem, gente, um dia certo pra sair vídeo de tal coisa. Aqui é o que eu faço no meu salão, o que eu faço no dia a dia aqui, eu gravo e posto pra vocês. Por isso que eu estou falando, não tem um cronograma exato. Hoje eu fiz loiro, então gravei e tá saindo loiro, tá bom? Então é mais ou menos isso, tudo que eu faço aqui no salão. Não exatamente tudo, porque geralmente retoques de raiz, procedimentos mais simples que vocês já conhecem, eu não tenho gravado tanto. E também, como eu falo pra vocês, é clientes, tá? Então são clientes, eu preciso pedir autorização delas pra poder fazer gravação e tudo mais. Na maioria das vezes, todas elas deixam. Mas quando tá muito corrido aqui, eu prefiro não gravar pra poder não me atrasar nos procedimentos. Então, como nesse dia aí eu estava fazendo esse loiro, minha assistente, Gabriela, ela já estava fazendo outro alisamento. Enquanto eu fiz esse loiro, ela fez dois alisamentos. Então não tinha como eu gravar todos. Então eu gravo somente o que dá pra eu gravar, tá bom? Mas tudo que vocês forem vendo aqui no canal são procedimentos que eu faço aqui no salão. Como eu comecei, assim eu venho dando prosseguimento, tá bom? Nesse cabelo, gente, eu tô fazendo um retoque de raiz. Eu vou explicar um pouquinho mais ou menos o que foi que aconteceu no cabelo dessa cliente pra poder vocês entenderem que no final ele vai, vocês vão ver o resultado dele bem curtinho e aí vocês vão entender. Essa cliente, né, não era daqui do salão. É a primeira vez que ela veio fazer um procedimento aqui comigo. E olha, enquanto eu tô puxando o cabelo dela, Gabriela, tá ali perto de mim. Por quê? Porque a cliente dela estava atrasada, que é a Aninha, minha cliente do fechamento. Quem é do Instagram já conhece. Então ela tava atrasada. Então enquanto isso ela fica observando, porque é uma área que ela não mexe ainda, mas que é só força de vontade pra poder aprender. No caso, vocês já sabem que eu sou bem pouquinho no loiro. na toca eu faço bem pouquinho. Eu não gosto muito de fazer. Eu trabalho, gente, mas depois que eu aprendi técnicas de descoloração no papel, eu achei muito melhor e eu indico muito pra vocês. Por quê? Você tem o controle das mechas e olha, eu sei que tem muitos especialistas que fazem loiro na toca e fazem loiros incríveis. Mas, gente, a gente não precisa ser bom em tudo, tá? A gente pode ser bom em uma coisa, menos bom em outra. Não dá pra se cobrar tanto e querer ser 100% em tudo. Eu prefiro papel. Eu acho que eu sou melhor no papel do que na toca. E, sei lá, é um procedimento que dói tanto, gente. Dói puxar, dói tirar. O cabelo dela aí nem tanto, porque é um cabelo curtinho, mas, gente, dá trabalho. Esse puxãozinho aí dói, viu? Eu já fui loira e foi feito na toca, meu loiro. Mas, ó, vamos lá. Existem técnicas que vocês podem fazer com o loiro na toca. Que essa toca aí que eu tô usando, ela mesma já vem com os furinhos certinhos. Uma mecha de você puxar mais grossa e outra mais fina pra você fazer técnica com a toca. Mas eu, no meu caso, ela queria só ficar super loira, então eu puxei todas as mechinhas na mesma espessura. O que aconteceu com o cabelo dessa cliente? Ela fez um loiro. Não sei onde ela fez. Ela nem mora aqui no bairro. Ela veio de outro bairro. Ela me conheceu porque aqui perto da minha casa tem uma igreja e ela é dessa igreja aqui. Tem aqui perto da minha casa. E aí ela fez esse loiro. O cabelo dela deu corte químico e ela mesma cortou. Então o cabelo dela não tem um corte certo. Foi o que ela fez. Ela disse que pegou as partezinhas que estavam emborrachadas e cortou. Então ela não tem tamanho de cabelo pra poder fazer um corte ainda. Pra deixar um corte bem bonitinho. E até porque como ela mesma cortou, ela disse que não queria tirar mais do que o que ela já tirou. Então o cabelo dela ficou do jeitinho que ela fez. Feito isso, né? Fiz um teste de mecha nela. Primeiro eu marquei o teste de mecha. Isso aí é a Aninha que chegou atrasada tentando se explicar. E aí, quando ela marcou o teste de mecha, eu vi logo a saúde do cabelo. Porque como ela tinha sofrido um corte químico, a gente tinha que entender o que foi que aconteceu. E pra isso eu preciso fazer um teste de mecha. Feito o teste de mecha, o cabelo dela aprovou tranquilamente. Porque as partes que deu o corte, ela mesma tirou, né? As partes que emborrachou. Então aí eu vim, marquei o agendamento, né? Fiz o agendamento do procedimento e assim a gente veio fazendo. Pra fazer essa descoloração, gente, eu tô usando OX de 30 volumes. Porque o teste de mecha eu faço com OX de 40. E ele aprovou pro de 40, então ele suportaria o de 30. Fiz o procedimento com OX de 30 volumes da H-Beauty. E fiz a aplicação do pó branco. Porque o cabelo dela tava saudável, dava pra usar tranquilamente o pó branco. Porque pra quem não sabe, ele tem uma aberturazinha um pouquinho mais rápida. Do que o pó azul. Já o pó azul, ele tem minha preferência pra trabalhar nos procedimentos com papel alumínio. Em cabelos que já foram fragilizados ou que já tem algum tipo de descoloração. Eu acho bem melhor. Pronto. Pra fazer o processo, né? Fiz a misturinha de 1 pra 2. Eu sempre vou fazer essa misturinha. Independente se eu tô trabalhando no papel ou na touca. A misturinha é de 1 pra 2. Deixe uma consistenciazinha boa, tranquila. Pra poder fazer a aplicação. Outra coisa, gente, que eu percebo. É que no procedimento na touca, gasta mais produto que no papel, viu? Eu cheguei a fazer umas 4 cumbucas. Pra um cabelinho que é curto, como esse aí. Então, eu acho que é melhor no papel por conta disso também. Porque assim, na touca você precisa aplicar bem. No papel também. Só que no papel você tá com uma mecha em sua mão. Eu acho, pelo menos eu penso assim. E na touca eu preciso aplicar bem, bem certificado. Depois certificado que ficou bem aplicado. Depois eu venho reaplicando de novo. Até esse cabelo ficar bem direitinho. Porque senão, gente, pode correr o risco de ficar manchas, marcação. Então, em relação àquelas manchinhas que dá na raiz, aquelas patinhas de onça. Ela só vai acontecer se a sua touca estiver folgada. Ou o que que pode fazer com que a touca fique folgada? Você fazer um loiro com mechas grossas. Depois de fazer um loiro com mechas finas. Essa touca aí que eu tô usando é a touca RP. Vocês conhecem, né? Ela tem uma firmeza muito boa. O material dela é muito bom. Então, assim, eu tô com ela há mais de ano. E ela não aparenta que vai fragilizar. Que vai folgar ou que vai ficar diferente. De jeito nenhum. Mas eu trabalho com ela já há um bom tempinho. E não tive nenhum problema de manchar. Uma touca bem acessível pra vocês, caso vocês queiram conhecer. É a touca da Santa Clara. Não é descartável. É touca reutilizável. Mas ela, se você vacilar, ela vai sim vazar. Porque o material dela é diferente dessa daí. Então, essa daí o material é bem melhor. Feito o procedimento, né? Puxou todos os buraquinhos. Evita estar enfiando a agulha todinha dentro do... Dentro da touca pra não abrir demais os buraquinhos. Porque isso pode fazer com que esse cabelo venha a manchar em próximos procedimentos. Porque a gente nunca pega cabelos iguais, né? Sempre vai ser cabelos diferentes. E aí, feito esse processo, né? De puxar todos os buraquinhos. Que pra fazer um loiro bem loiro, você tem que puxar todos os buraquinhos, tá bom? Essa touca que eu tô usando, ela tem dois mil furos. Não é todos que vai pegar. Tem partes que não pega. Como aquela parte abaixo, abaixo da nuca, ela não pega. Não adianta. Mas eu puxo o máximo possível. Eu começo puxando do meio, do topo e em cima da cabeça. Pra depois vir pro restante do cabelo. E olhem o fundo de clareamento que o cabelo abriu. Gente, essa é a parte mais importante em uma descoloração. Fundo de clareamento. Se ele não abrir um fundo de clareamento certo, pra cor que a cliente escolheu, esse cabelo não vai ficar bom. E aí, eu recebi uma mensagem de uma seguidora dizendo que fez, né? Uma descoloração. E olha que bom que ela tava testando no filho dela, né? Ela foi testar uma descoloração no filho dela. E aí, ela fez a descoloração e aplicou o tonalizante 12.11. E o cabelo do filho dela ficou verde. Aí, eu quero que vocês me digam. Por que será que ficou verde? Eu vou explicar agora. Nas misturinhas de cores, quando a gente é pequena, a gente estuda na creche. A gente não aprende a misturar cores primárias pra formar cores secundárias. E verde não é uma cor secundária? Secundária de que cor? Ela vem da cor amarelo e azul. Então, o que que eu tenho no fundo do 12.11? Eu tenho azul no 11, né? Isso e um azul bem intenso. Porque o ponto 1 é azul. O ponto 11 é azul intenso. Então, se eu tenho azul e o cabelo ficou verde, é porque o fundo de clareamento estava muito amarelo. Quem neutraliza o amarelo não é o azul. É o lilás. Lembrem disso. Ou roxo, né? Depende da sua... Da marca que você tá usando. Então, o que que ocorreu com ela? O cabelo não abriu o fundo de clareamento certo. E ela colocou uma nuance que não deu certo. Não neutralizou aquele tom. Então, por esse motivo, o cabelo ficou verde. Então, e se isso acontecer com você, saiba. Você abriu o fundo de clareamento errado. E isso é um dos maiores erros que são cometidos na colorimetria. É não saber identificar um fundo de clareamento. Porém, gente, toda marca de coloração, ela tem que ter uma tabela de cor. E isso, gente, geralmente, pelo menos eu ganho, ganhei, né? Dos meus representantes da ProHal. Porque sempre que eu tô fazendo descoloração, eu tô usando as colorações da ProHal. Mesmo eu trabalhando com, né? Usando a descoloração da H-Beauty, eu uso, às vezes, tratamento e a coloração da ProHal. Eu ganhei a tabela de cor. Eu antes usava outra marca, vocês lembram, né? De coloração. E eles, eu tive que comprar bastante pra poder ganhar uma tabela de cor. Foi muito trabalho. Já essa, não. A ProHal ganhei muito facilmente. E aí, nessa tabela de cor, você consegue ver a cor que o cabelo precisa atingir pra poder chegar onde a cliente quer. Essa cliente escolheu a cor 9.11 e o cabelo dela abriu até um 9. Então, eu consegui colocar um 9. Mas, se abrisse um 7, não tinha como eu colocar um 9 de jeito nenhum. Então, por esse motivo, você tem que sempre estudar fundo de clareamento. Porque, se não, você não vai conseguir alcançar cores boas, um fundo de clareamento, um loiro bonito. E, na maioria das vezes, gente, a gente vê o cabelo começando a abrir e já fica ansioso. Tira o pó. Não façam isso. Pega só uma mechinha, passa o dedo ali, tira um pouquinho do pó pra poder identificar se aquele cabelo abriu ou não. Caso contrário, você vai só manchar o cabelo da sua cliente e não vai pegar. Não adianta. Nem matizador, nem tonalizante pega em cima de cabelo que não abriu o fundo de clareamento certo. Aí, ó. O que eu faço depois que ele abre o fundo de clareamento? Levo a cliente pro lavatório. Lavo. Tiro todo o pó primeiro pra depois tirar a touca. Misturo o cabelo. Lavo. Depois que eu lavo, eu venho tratando pra depois tonalizar. Não tem problema nenhum. Pelo menos comigo. Nunca houve problema. E vocês conseguem ver, ó, como o cabelo já pegou aquela cor bem certinha, que era a cor, o fundo de clareamento bem clarinho. E aí, ainda não tá tonalizado. É só o fundo de clareamento aberto. Aí, eu deixo ali o tratamento agir um pouquinho. Depois, eu tiro o tratamento e venho com o tonalizante. Nesse caso aí, eu nem tirei. Eu passo por cima. Não tem problema, tá, gente? Aí, fiz a misturinha do 9011 da Prohal com o Ox de 10 volumes. Que ele não tem abertura de fundo de clareamento. Eu posso aplicar no cabelo. Vocês estão vendo que eu tô aplicando não só no cabelo descolorido. E quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe que na hora de fazer a tonalização, eu aplicava somente no cabelo descolorido. Que era pra não correr risco de abrir um fundo de clareamento. Mas tudo depende da marca que você tá usando, gente. E assim, na época que eu usava, eu gostava bastante. Mas quando eu fui conhecendo outras marcas, eu vi que tinha marcas bem melhores. Então, por isso a importância da gente tá sempre abrindo, né, o leque de oportunidades pra trabalhar com mais de uma marca. Então, o que que acontece? Depois que eu fiz a parte do tratamento, venho fazendo a aplicação do jeito que vocês estão vendo. Nessa hora aí, gente, eu não costumo contar um tempo. Eu aplico e vou observando o cabelo pigmentando. E eu acredito que eu vou mostrar pra vocês, ou vocês vão conseguir ver ele pegando a cor. Gente, é muito rápido. Eu não chego a deixar, assim, cinco minutos. Ele pigmenta muito rápido. Isso acontece quando você abre um fundo de clareamento bem aberto. E olha que aí o dela nem chegou no máximo ainda. Ele tá só simplesmente em um nove. Ele abriu um nove limpinho. Porque eu usei o pó branco, né, e ele abre um fundo de clareamento mais limpo. Quando você usa o azul, ele abre um fundo de clareamento diamatizando. Também fica muito limpinho. Só demora um pouquinho mais, mas eu amo usar o pó azul. Olhem só, você já consegue ver a diferença da cor do cabelo. Já tirou aquele amarelo. Ele já tá indo pra cor que a cliente queria. Depois disso, ó, tá vendo? Rápido é rápido. Só enquanto eu apliquei. Depois disso, agora, eu deixo só ele pigmentar um pouquinho mais. Tiro todo o produto. Ele já tá lavado e tratado. E eu finalizo com uma escova modelada. E vocês vão ver agora o resultado final. Olhem só como foi que ficou o cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. O loiro ficou da raiz até as pontas. Todo uniforme, do jeitinho que a cliente queria. E eu quero que você deixe aqui nos comentários as dúvidas que você tem em relação a fazer descoloração com a touca. Tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.